Queremos cumprimentar todos os irmãos que vão estar olhando esse vídeo. Estamos aqui junto com o pastor Luírio, qual é o encarregado do monte. O pastor Luírio já está aqui há quase 777, sexta-feira, sem faltar nenhuma de oração. Então essa bandeira chegou até aqui, é para nós orar pelo nosso país, para que Deus possa abençoar os nossos países, as lideranças, tanto espiritual como os pastores, e também todo líder eclesiástico também, possam ser abençoado através desta bandeira, que vai representar o nosso povo. E agora nós vamos orar por você, qual vai olhar esse vídeo. Oramos então, irmãos, grande, poderoso e soberano Deus, é no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos, meu Pai, pelo nosso país. Senhor, meu Deus, o qual esta bandeira representa a nossa nação brasileira. Deus, nós oramos pelo presidente da nossa república, os governadores. Oramos pelos prefeitos e vereadores também. Abençoa, Senhor, meu Deus, o prefeito da nossa cidade. Abençoa os secretários, Senhor, meu Deus. Abençoa os deputados, estaduais, federais, senadores e secretários. Nós oramos, meu Pai, por todas as autoridades. Nós oramos pelos professores, pelos pompeiros, Senhor, meu Deus, os médicos e enfermeiras. Nós oramos por aquele que trabalha na SAMU, na ambulância, pedindo que o Senhor o abençoe. E tomamos a autoridade em teu nome. E determinamos que todos os demônios de morte que têm assolado o nosso país, através deste vírus, sejam neutralizados agora a força dele. Em nome de Jesus Cristo, todo o Espírito de morte está ordenado a sair do nosso país, a sair do nosso Estado, a sair do nosso município. E nós determinamos que os comerciantes e empresários sejam abençoados no nosso país. Olha para aquela empresa que está sofrendo. Olha para este comércio que está sofrendo. E, meu Pai, numa crise financeira. E nós tomamos a autoridade. E determinamos, meu Pai, que todas as lideranças religiosas sejam abençoadas também em nome de Jesus. E nós, oh Pai, decretamos que a tua presença seja manifestada em nome de Jesus. E a glória e a honra reverenciamos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que vai estar ouvindo este vídeo e assistindo. Que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.